A Samsung tem uma linha muito vasta de celulares tentando atingir diversos públicos diferentes. É por isso mesmo que cá estou eu, Matheus Kaysi, com uma lista dos melhores aparelhos da Samsung para comprar agora em 2023. Sem mais enrolação, vem comigo que logo após a vinheta você vai descobrir qual é o melhor aparelho de entrada, intermediário, intermediário avançado e até topo de linha. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Kaysi, muito prazer, convido você desde já a se inscrever aqui no canal habilitando é claro o sininho das notificações para nunca perder nenhum vídeo como esse daqui que eu tenho certeza que você vai curtir e bora lá começar direto esse vídeo pela melhor opção de entrada que não pode ser outro, Galaxy A14 5G. Além de oferecer suporte a nova conexão, esse aparelho ainda traz outras características que chamam bastante a atenção. Começa que ele é barato, ou pelo menos tenta ser, depende da ótica, né? Custando menos de mil reais, ele tem uma super tela de 6,6 polegadas, bem grande, conta com suporte a taxa de atualização de 90 Hz e resolução Full HD+. É uma baita tela, é um smartphone grande, ou seja, vai aí com certeza atrair a maior parte dos usuários porque, cara, é uma tela boa, ninguém vai falar mal, essa é a parada. Além disso, ele também traz o processador Exynos 1330 da própria Samsung, junto de 4 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno permitindo assim um desempenho satisfatório para atividades do dia a dia e até mesmo para alguns jogos um pouco mais simples ou seja, é aquele celular básico que custa menos de mil reais que vai agradar aí praticamente qualquer usuário de boa, qualquer usuário tranquilão. Detalhe, o aparelho ainda tem bateria para um dia inteiro de uso, talvez até mais se você não utiliza tanto e o conjunto de câmeras é bem satisfatório, sendo liderado por uma câmera principal de 50 megapixels. Realmente é uma baita câmera que traz fotos realmente muito boas, as fotos são ótimas. Cara, é aquele smartphone bacana, bom, bonito e barato. Bem barato se você for comparar aí com o patamar atual dos valores de smartphones no Brasil. Olha a Samsung nessa, você mandou bem. Subindo uma categoria, o Galaxy A54 5G é o representante dos intermediários da empresa sul-coreana. Esse dispositivo conta com um visual super premium com acabamento em vidro na tampa traseira, lembrando bastante, inclusive, a linha Galaxy S23 que é bem bonita e já apareceu aqui no canal em outras oportunidades. Ainda por aqui, vemos aspectos bem interessantes, como resistência IP67 contra água e poeira, além de uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, HDR10+, com resolução Full HD+, e claro, suporte a taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, até mesmo para jogos, esse aparelho é incrível, é sensacional e esse é um dos melhores displays disponíveis nessa categoria. E isso eu já estou falando aqui em relação a várias outras marcas concorrentes, Xiaomi, Realme, Motorola, Oppo e por aí vai. O processador desse aparelho é o Exynos 1380 da própria Samsung, que entrega um bom desempenho, um bom barra ótimo desempenho, até mesmo jogos um pouco mais pesados vão rodar por aqui, então é um baita processador. E o modelo ainda conta com 8 GB de memória RAM, assim como 128 GB de memória interna, ou seja, é mais do que o suficiente para a grande maioria dos usuários. É um smartphone também bom, baratinho, entre aspas, dependendo da oferta você encontra ele um pouco mais barato, às vezes um pouco mais caro, então tem que pesquisar bem. Caso você queira um smartphone um pouco melhor, continua assistindo o vídeo que a gente vai falar. Antes eu não posso deixar de falar sobre o conjunto fotográfico. Eu acho que esse aparelho aqui, o Galaxy S54 5G, se destaca bastante entre os intermediários, porque ele entrega um resultado fotográfico muito bom. Em diversas situações ele se sai melhor e foi comprovado em diversos comparativos aí, YouTube afora. Mas bora subir um pouco mais a categoria falando do Galaxy S21 FE, que eu colocaria como intermediário avançado, mas ele é um topo de linha, só que um pouquinho mais para baixo. Essa é a parada, ele tem um custo-benefício muito, muito, muito interessante. Fica na casa dos R$ 2.000, é um celular que tem uma tela de excelente qualidade, bordas super finas e um visual geral super elegante. Eu gosto demais desse aparelho e é um aparelho que até hoje pode ser recomendado tranquilamente, porque ele é muito, muito bom. Galera, falando sério, a performance é excelente pelo preço que fica na casa dos R$ 2.000, como eu mencionei agora há pouco. É aquele aparelho coringa para qualquer tipo de uso, seja... Pô, eu gosto muito de celular, gosto de mexer e tal, é esse cara, é esse é o cara. Eu gosto de fotografar, esse também é o cara, porque um dos destaques desse modelo é o conjunto de câmeras, carregado por um sensor principal de 12 megapixels, inclusive esse sensor é o mesmo utilizado em outros modelos da linha Galaxy S21 comum, como S21 Plus e S21 normal, além de uma ultra-wide 12 megapixels, que também é muito boa, traz fotos sensacionais e uma telephoto zoom de 3x, também muito boa, muito bacana. A qualidade fotográfica desse aparelho, o conjunto todo, realmente é muito bom e por isso que ele se sai melhor no custo-benefício, principalmente em relação a outros aparelhos do mercado. Lembrando que esse é o último aparelho da linha S a ter uma edição fan, a ser o Fan Edition, sacou a parada? Há rumores, já falei aqui no canal, publiquei recentemente, aliás, de um possível Galaxy S23 FE, talvez seja nomeado como S22 FE, nós ainda não sabemos, mas por enquanto esse é o último e continua sendo uma excelente opção, mesmo se a Samsung lançar um S23 FE, enfim, o S21 FE é muito, muito, muito top. E detalhe pessoal, temos que ter muita atenção numa coisa, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, o S21 FE, que é vendido no Brasil, tem o processador da própria Samsung, que ainda assim é muito bom, é o Exynos 2100, mas na Índia, que é um mercado gigantesco para smartphones e várias outras coisas, obviamente, é o segundo maior país do mundo, no caso com maior população, lá nós temos o Snapdragon 888 no Galaxy S21 FE. Ou seja, essa versão internacional, essa versão de fora, é melhor que a nossa versão nacional. E olha só uma coisa que já aconteceu no passado, a versão nova, com o Snapdragon, enfim, pode desembarcar agora no Brasil, desembarcar um tempo depois da versão Exynos, ou seja, nós podemos ter um Galaxy S21 FE, que já é muito bom, ainda melhor, e custando mais barato, o que é o melhor de tudo. Talvez esse seja aquele aparelho da Black Friday, aquele aparelho que hoje já tem um preço bom, dois mil reais, mas pode chegar a custar mil oitocentos, mil setecentos, mil e seiscentos, e ainda conta com cashback, esse tipo de coisa, então, cara, fica de olho, hein? Agora, se você, assim como eu, gosta mesmo dos topos de linha e pode pagar, o recomendado é o Galaxy S23 Ultra, com ressalvas para o S22 Ultra, que está com um preço bem bacana, e claro, recém-lançado, o Galaxy Z Fold 5, que eu gosto demais, gosto muito desse aparelho que sai de celular para um tablet, eu acho isso demais, mas no conjunto geral mesmo, o Galaxy S23 Ultra é o melhor aparelho que a Samsung tem a oferecer nesse momento. O design dele é super primo, já falei sobre isso aqui em diversas outras oportunidades, ele carrega a caneta S Pen, tem tela curvada para as laterais, que dá um aspecto até mais luxuoso, na minha opinião, e o conjunto técnico, nem preciso falar, é impressionante, 12 GB de memória RAM, a minha versão em específico tem 500 GB de armazenamento, muita coisa, mas dá para chegar até 1 TB, porque é 256, 512 e até 1 TB, então, cara, é aquele smartphone top, 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 top do top do top. E vai rolar ainda mais comparativos, já tem contra o iPhone aqui no canal, a gente está fazendo um triplo comparativo com o Xiaomi 13 Ultra, e vai sair, é claro, um comparativo ali, ó. Qual é melhor? Qual ultra é melhor? Da Xiaomi ou da Samsung? Aguarde, se inscreve aqui no canal. Mas a parada é a seguinte, pessoal, esse aparelho em questão, o Galaxy S23 Ultra, tem o processador Snapdragon 8 de segunda geração, 4Galax, ou seja, temos outros Snapdragon 8 Gen 2, de segunda geração, em outros aparelhos topos de linha, de várias outras marcas, Xiaomi, Motorola, enfim. Acontece que, como esse processador foi desenvolvido para Galaxy, para 4Galax, nós temos um processador único, ou seja, nós temos aqui um hardware melhor que os concorrentes, isso é fato. Então a Samsung se sobressai também no desempenho, por mais que seja pouco, praticamente irrelevante no mundo real, nos testes reais, no dia a dia mesmo, mas, né, é melhor. A bateria dele é incrível, são 5.000 mAh, que conta com suporte ao carregamento rápido de 45 watts, eu particularmente utilizei bastante o Galaxy S23 Ultra, sei do que ele é capaz, ele tem carregamento também veloz sem fio de 15 watts, não é tão veloz assim, mas é bom, e tem a recarga sem fio reverso de 5 watts, para você carregar aí um fone de ouvido, um relógio inteligente, ou qualquer outro dispositivo para salvar naquela ocasião, que aquele pequeno dispositivo acalhe a bateria, ou mesmo salvar um amigo que acabou a bateria do celular, enfim. Isso aí também é um recurso muito top, que está presente não só no S23 Ultra, como também no S22 Ultra e nos outros topos de linha da marca, até mesmo alguns intermediários mais avançados. Então é um recurso bem legal, que eu gosto de enaltecer, porque eu acabei utilizando nos últimos tempos, então eu estou em love aí. Mas pessoal, no final das contas, são vários recursos que o S23 Ultra tem, com, por exemplo, leitor de digitais ultrassônico, suporte ao Samsung DeX com ou sem fio, isso é demais, ou seja, você pode transformar o celular em um computador, ele já é pronto, é só você plugar ali no monitor, ele já está funcionando, ele tem resistência IP68 contra água e poeira, aquela resistência top, ele tem um corpo em alumínio e a traseira de vidro com proteção Gorilla Glass Victus 2, ou seja, é aquele smartphone que, cara, ele é protegido, ele é seguro. No final das contas, é um baita aparelho que ainda carrega câmeras cabulosíssimas, só o principal tem 200 megapixels, então você tira aquela foto, aplica um zoom ou vai tirando o zoom e você fala, caramba, foi com o celular essa foto? Sim, foi com o Galaxy S23 Ultra, que grava vídeos em 8K, cara, é bizarro isso, é muito bom, é mais do que essa câmera profissional que está me gravando aqui, essa câmera aqui é de cinema, só para vocês terem uma ação, mas enfim, 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 S23 Ultra, rapaz, além de ter 200 megapixels, ela também é aliada a duas câmeras zoom, telephoto, uma de 10x e outra de 3x, também são muito boas, já mostrei aqui no canal em várias outras oportunidades, e uma ultra-wide de 12 megapixels, que é aquela foto que abre tudo, que também é muito legal, e recentemente eu fiz um vídeo falando esse é o melhor aparelho da Samsung em 23, claro, não podia ser outro, eu estou falando aqui novamente, agora esses são os melhores de cada categoria, e o S23 Ultra continua sendo muito, muito, muito bom, eu estou até pensando em voltar para ele, atualmente eu estou com o mais antigo da Samsung aqui, mas eu estou com o meu S23 Ultra parado em algum lugar do meu estúdio aqui, para quem tem curiosidade, eu tenho utilizado bastante esse aparelho aqui, o Galaxy Z Fold 2, lançado no final de 2020 até hoje, funciona, cara, eu gosto demais, mas pensei que eu ia mudar para o Z Fold 5, mas o Z Fold 5 ele saiu mais o mesmo, tipo um Z Fold 4 um pouquinho melhor, então vamos para o Z Fold 6, a não ser que a Samsung dê uma moral para a gente, envia aí para a gente testar por bastante tempo, aí vale a pena sair do meu querido Z Fold 2, que ainda é muito bom, só para você ter noção, eu trabalho com isso e utilizo um smartphone principal no meu dia a dia de 2020, ou seja, ninguém precisa do último, último topo de linha, porque um topo de linha de 2, 3, 4 anos atrás, ainda você sai muito bem, paralelo a ele, também utilizo iPhone, tenho que falar aqui, tenho que ser sincero e honesto com vocês, não tem por que mentir, não à toa, eu estou aqui com o meu Apple Watch Ultra, que é o meu companheiro ideal do dia a dia, gosta demais, mas enfim, esses foram os melhores aparelhos da Samsung, marca S que eu gosto bastante, caso você queira comprar qualquer um, vou deixar links na descrição, com os melhores preços das nossas lojas parceiras, e claro, são lojas confiáveis, eu sou Matheus Kays, me siga nas redes sociais, fico com o convite de você, eu sou o Matheus Kays em todas elas, e claro, se inscreva no canal, abrindo o sininho, deixa o like aí se você gostou, comenta qual é o seu aparelho, comenta se você gostou do vídeo, comenta alguma, comenta qualquer coisa, essa é uma parada, comenta alguma, qualquer coisa, até comi palavras por aí, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau, fui!